O que um dia foi um sonho, hoje tornou-se realidade. O legado da gringa. A vida na gringa como nós tanto queríamos. Enquanto nos encontrávamos em uma igreja católica para estudar matemática, física e química, para sentar preparado para as olimpíadas da Bolsa da Rússia. Depois de quatro anos, voltamos a nos reencontrar. Só que desta vez, na gringa. Hoje na gringa não estamos僵idos grâce aqui em pé. Acarina viu, Wez face uma cruz. Você é sacada em ingredir. Vamos pegar o rabia, vamos ora dentro da gr nickname. É, é o sertão rando todo brilhante. isso é de leve por pior a trocar de apazôs isso é de leve por pior a trocar de apazôs aqui o canal está aqui o Gonrei David vamos aparecer no canal dele hoje pela pera mesmo vamos aparecer no canal ele vai estar lá no canal de Aribão igual a Lado na Grinha Miranda, Miranda o pessoal está olhando para se gastar um maluco mas, então estamos aqui ok, deixa eu mostrar então estamos aqui nesse caso no passeio tentar conhecer um pouquinho aqui da cidade de Kazan o pessoal está aqui já me adoçaram que vão me levar embora não sei se terei tempo para mostrar tudo deixa eu tentar mostrar um pouquinho o lugar onde estamos ok e e da nossa já um é e e Ko e a descomprimir né finalmente encontramos o rei david no e você está deixando de barba garcia cortaste a barba está do buchechou do rabudo rabudo essa pessoa aqui então o que dirá na universidade explica tudo o nosso guia aqui já na prota fala em português cara nada é todo confuso só falar com o português é uma coisa que o mateus é como é que eu tô indo falar xanay a mandarim qual é oi 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 Fala! Dadeu Mateus na tropa! Ok então, explica então! Aquele também cola em mim! Fala Mandarim! Aquele também cola em Mandarim! O Dias! O Dias Poliglota! Que é intrusão! Oh, vocês tiram o vídeo? Que é intrusão! Está aqui o Dias Poliglota vocês! Ele gritava! Fala que ele é chinês! Não, mas ele fala! Ele é intrusão! Não, ele fala! Ele é amigo do Mateus! Ele vai no Flyer Podcast! Onde foi? Vai lá! Vai lá! Sim! Ele é mau! Não, não! Esse é decente! Aquele que você tinha publicado o primeiro! É mesmo! Aquele aí mesmo! Da muito tempo! Dias Poliglota! Ele é mau! Oh Garcia! Não, eu entro já! Eu não vi o meu maioridade! Eu vi o meu maioridade! Eu entro já! Eu não vi o meu maioridade! Então pessoal! Estamos aqui com o Garcia! Estamos aqui com o Garcia! Eu sinto como meu gênese! Assim era chamado lá na banda! Eu me chamava de escuro! Acho que a economia mudou! Fiquei mulato! Fiquei mulato! Fiquei mulato! E como é que é? Poxa! Faz praticamente quatro anos que eu não nos vendo! Poxa! Como é que é? Como é que tem sido aqui? Eu não me lembro assim! É de ser sério! Não! Não pode ser! Mas vá! Seja você! Só quero saber um pouquinho! Como é que foram esses anos todos! Poxa! Quatro anos! Sei que vamos ter mais tempo para falar sobre tudo isso! Até porque vem aí em breve! A série! Angolano na gringa! Que é a história do... História na gringa! Vai ser em breve! Mas falarei mais sobre isso depois! E vamos ver como é que vai ser! Então fala um pouquinho aí! Como é que tem sido essa coisa aqui na Rússia! Em Kazan! Principalmente! Desde o estado! É para você ver que a língua russa está na ponta da língua! Acho que... Pachstib esse acento! Como eu disse! A dama disse que praticamente fala sem sotaque! Tipo um estrangeiro! Um negro que está falando que a língua russa é branca! Como então? Explica aí! A história aqui na Rússia! São quatro anos já aproximadamente! Dizer que é um pouquinho difícil! Mas dá para aguentar! E no próximo vídeo que vamos fazer! Vamos falar mais um bocadinho! Vamos lembrar! Ser mais profundo sobre esse assunto! E espero que estejam aí! Para ouvir a história! Basta no canal Angola Nona Gringa! Nona Gringa! Aqui porra! Tem uma negra aqui da casa que disse anão! Viu os teus vídeos! Ela estava lá em Angola! Mas sério! Daí não foi um motivo mesmo! Tem muita gente em Angola nos nossos vídeos! E você lá que está em Angola! Assista o vídeo! Se inscreva aí! Angola na Gringa! Se inscreva aí no canal! Diário da Angola na Gringa! Vem a ser mais um ou uma angolana aqui na Gringa conosco! Olha! Esse é o Garcia! Faz muito tempo que não nos vemos! Muito tempo mesmo! E em breve vai sair a história ou a série Diário da Gringa! Vamos poder explicar de uma forma bem detalhada como é que tudo começou e como é que fizemos para chegar aqui! Então é isso aí pessoal! Vamos aqui na nossa viagem ainda! Visitando aqui a cidade de Kazan! A cidade mais bonita da Rússia! Mãe bonita da Rússia! Não concorda que é a cidade dele! Então é isso aí pessoal! Valeu! 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 Vamos ver aqui! Epa! Estamos aí! Se inscreva no canal! Pessoal! É o David! Angola na Gringa! Ya! Daniel Sotarraspa! Daniel! Daniel! Oh Daniel! Bom apetite então para ti! Obrigado!